Olá, internautas! Estamos aqui com a dupla Kleber e Hernandes, que acabam de se apresentar no show de prêmios da Praça Central, na Lito Câmara. Boa noite! Boa noite! É um prazer enorme estar participando do programa. Lembrando que eu queria agradecer de coração por ter convidado a gente a voltar aqui em Viema. Kleber e Hernandes, é do Vale do Iviema, a gente fica muito contente quando toca no estado, ainda mais em Viema, que é do ladinho da nossa cidade, que é Nova Andradina. Obrigado mesmo! Obrigada! Vocês poderiam dar uma palhinha da música de trabalho de vocês? Vamos mandar! O nome dessa moda é Dorme Fia, ela é mais ou menos assim, ó. Dorme Fia, as coisas não são assim, eu enjoei da sua cara, tomei nojo de você. Dorme Fia, as coisas não são assim, não me liga, não me implora, tchau, não quero mais você. Obrigada! Parabéns, gente! Vou deixar um espaço aqui pra vocês agradecerem agora, o público compareceu ao show, tá? Com certeza, Emila, a gente queria agradecer de coração, nós que, como o Kleber tinha dito, somos aqui do lado de Viema, já viemos festar aqui em Viema, viemos em baile, viemos cantar sempre bem recebido. A galera toda, esse carinho. Muito obrigado de coração ao dupla Kleber Nantes, queria deixar um beijo pra todos vocês e agradecer de coração mesmo. Muito obrigado! Obrigada a vocês, viu? E aos internautas da equipe Ivi Hoje, desejo um feliz ano novo! Emily Martinho para o Ivi Hoje.com E aos internautas da equipe Ivi Hoje, desejo um feliz ano novo!